Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você uma resolução para uma questão de matemática da OBMEP. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 100 vezes 101? Existe uma dica para fazer esse cálculo de maneira muito rápida. Quando você for multiplicar um número natural, no caso 101, por 100, o resultado vai ser esse número natural, veja que eu repeti o 101, seguido ainda por dois zerinhos ao final. Sendo assim, o resultado é 10.100 e o item correto é o item D de dado. Mas é claro, você também pode utilizar o algoritmo tradicional para chegar a esse mesmo resultado. 100 vezes 101 é 10.100. Eu sugiro que quando você for fazer seus cálculos no dia a dia, você lembre da seguinte dica. Veja só os exemplos. Quando você for multiplicar o número natural por 10, o resultado vai ser esse número natural, seguido ainda por um zerinho. Veja que 10 vezes 12 é igual a 120. Você nem precisa armar a continha. Quando você for multiplicar um número natural por 100, o resultado vai ser esse número natural, seguido por dois zerinhos. Então, 100 vezes 25 é o mesmo que 2.500. Fácil desse jeito, nem precisa armar a conta. Quando você for multiplicar um número natural por 1.000, o resultado vai ser esse número natural, seguido ainda por três zerinhos. Então, veja você que 1.000 vezes 39 é igual a 39.000. E assim por diante. Então, para multiplicar um número natural por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, é muito fácil. Espero que você tenha gostado dessa dica. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus